Oração a Santa Inês de Roma. Ó Deus, que destes a vossa igreja Santa Inês, como exemplo de pureza de vida, ornada de todas as virtudes, fazei que as nossas jovens encontrem nela um modelo de fé e de amor a seguir, servindo somente a Cristo e seu reino. Por sua vida e por seus méritos, afastai os males da juventude que as rodeia, as drogas, as más companhias, o indiferentismo religioso e todas as tentações do mal. Que Santa Inês interceda a Deus por uma juventude sadia, alegre e animada pela vida, cheia de entusiasmo pelas coisas de Deus e de esperança de um mundo melhor. Amém. Santa Inês de Roma, rogai por nós. Amém. 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 Amém.